Olha aí gente, aqui José Martins a gente pede os afaltos aqui para o morador do local. Está aí, para descer de uma cadeira que é especial, está vendo? Está aí, que a gente pega ele aqui, a dona Maria está pedindo os afaltos aqui. José Martins chega um cadeirante ou então uma máquina para descer da SAMU, é difícil porque fica dentro dos buracos e assim. E agora quem vai dar uma palavrinha é a dona Maria agora. Vou passar aqui para ela. Você precisa, porque as calçadas todas sendo estouradas, a rua toda desburacada. E o pessoal não liga, porque até hoje não chega ninguém para fazer nada, né? Está aqui até a beira da linha, hoje está bom porque está limpo, já limpa, está bem, mas que se não fosse. E a boca do povo que fez a limpeza com o azelo, foi? Uhum, com certeza. Aí a rua aqui é tudo assim. Chega uma pessoa, se for um idoso, leva topada, cai aqui, cai por lá, porque as pedras estão levantadas, né? Qual o nome dessa paciente, da sua vizinha? Conceição. Conceição. Conceição para descer agora na SAMU, para sua residência, está entendendo? Ela ficou morrendo de medo para descer da SAMU. E aqui a nossa dona Maria falou, Conceição aqui, sempre, sempre que vem o carro, que é da prefeitura, a SAMU. Vem buscar ela. Vem buscar ela. Três? Vez por semana. Três? Vez. Vez por semana, né? Dona Maria, vamos agora mostrar agora para cá, a senhora desce aqui para mostrar os buracos que estão acontecendo aqui na... Para descer a senhora aqui. A mostra aí, para cá, dona Maria. Olha aí. É um buracinho para cima e para baixo, a gente passa, é topando, se vier de noite, se tiver no estucar, e é assim, desse jeito, né? É, e aí, dona Maria, e você pede o que aqui? Usa falta, hein? Usa falta, sim. É, que está faltando, não usa falta. Mas, a drenagem está feita, mas falta, usa falta para... Mas, tem umas casas aqui que ainda não tem. Drenagem não. Essa casa ali não tem, é aquelas outras lequinhas, não tem lá, não tem. Mas, para frente não tem a drenagem, mas para cá, para trás... Todas tem. Todas tem, mas, próxima praça aí, é José Martins, a praça José Martins tem, né? Tem. Isso. Aí, a senhora agora, nesse momento, que pede a prefeitura de Natal, os afaltos da sua rua aqui, né? Com certeza. Nós só temos que pedir a Deus primeiramente, e é os homens que estão no poder, né? Poder só quem tem é Jesus, mas eles que estão no poder, eles que podem fazerem. É. Nem eu, nem você não podem, não, mas eles podem. Pedir o prefeito, o alvo do dia, para passar os afaltos na sua porta, aqui, num bairro todo, num bairro Nazaré, né? Para o Nazaré, porque as ruas são tudo do jeito que você está vendo. Tem muitos caldeirantes, aí, às vezes, os coitados vão, não podem nem passar com os caldeirantes, tem que sair, as calçadinhas, umas em cima, outras embaixo, umas embaixo, outras em cima. Aí, tem que ir pelo meio da rua, e então, o que é que fica? Caindo dentro dos buracos. Isso aí, passa caldeirantes, aí vem aí mesmo a sua vizinha que veio da terapia, e da terapia, desceu aí, há pouco instante, isso. Aí veio aí no carro da Samu, da prefeitura de Natal, para a sua casa, e ficou morrendo de medo, aqui, ó, que a gente pede aqui a prefeitura de Natal, e o prefeito, o alvo do dia, para fazer aqui, ó, passar os afaltos aqui, que a dona Maria está pedindo. A boca do povo fica aqui, do Bairro Nazaré, aqui, agora.